E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Batata e sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Walking Dead Depois de muito tempo eu tô voltando com The Walking Dead Eu sei que vocês sabem que demora muito pra gravar The Walking Dead e editar Eu tenho muitos problemas pra fazer tudo isso, então por isso que demora tanto o episódio Então eu peço perdão por demorar tanto assim um episódio de The Walking Dead Mas o importante é que voltamos aqui E tá tendo aqui um resumo do que que aconteceu no outro episódio Eu não lembro nem muito bem o que que aconteceu, porque deve fazer mais de um mês que eu não vejo Realmente? É, você precisa saber se eles estão bem É, isso é verdade Eu já tô ficando triste Porque algum de vocês me mandaram spoiler nos comentários E eu tô triste, né? Vamos fazer o que? Não, não é! Ah, isso daí foi muito louco Ah, isso daí foi muito louco Inclusive se você não viu esse episódio ou os outros episódios Vou deixar um link aqui na descrição Um card que vai tá aparecendo aqui em cima pra você ir lá assistir Porque tá muito da hora todos os episódios Esse jogo é maravilhoso É, agora a gente vai chegar na cidade lá onde tá os pais da Clementine A gente não sabe o que aconteceu com eles Essa série de jogos... Até beber um pouco d'água aí Inclusive se você não pegou uma água ou uma pipoca Pega logo pra vir assistir aqui comigo Porque demora muito o episódio Então, pega Ah, velho, é muito lindo Olha, eu vou passar a mão nisso É muito lindo E tá verde Antes não era verde Antes era vermelho Aí ficou azul E agora tá verde O que que tá acontecendo? Não sei Nossa, gravando The Walking Dead Eu percebo o quanto eu falo Eu vou calar a bo... Cala a boquinha Olha o sol, que bonito Isso que tá nas configurações baixas aqui Porque meu computador não roda nada não Episódio 4 Em todo canto Que isso? Cara, eu já achei que era um zumbi Eu já ia... Meu Deus E aí ia dar uns gritos aqui Tá, aqui era a casa da Clementine? Não, né? Tô ficando doido Vem, é o melhor que toque Tem essas florzinhas Melhor que toque E não vai poder segurar não Tu tá falando com estranho, Guria Não agora, Clementine Talvez depois, ok? Ok Você tá falando com estranho Você quer falar... Cala a boquinha Sua perna é muito ruim Eu estou bem Você não está bem Você precisa dormir Ele precisa dormir Eu preciso me dar uma dormidinha Tem coisa melhor que dormir Kenny, quanto mais longe para a fronteira? Isso deveria ser apenas alguns blocos lá em frente E vai ter boatos lá? Sua perna é melhor Ah, com certeza vai dar alguma merda E a gente não vai conseguir chegar lá, né? Tem que ter que ter Vai ser ok Kenny sabe o que ele está fazendo Eita, olha a merda É hora de rezar, gente Vamos rezar, Pai Nezbra Talvez essa cidade não está tão morta, por tudo Não é automático esse sino, não Se fosse uma igreja... Não é, não Exatamente Ixi Corre, galera Se esconde Que notável Ai, meu Deus Gente, se esconde Vocês vão ficar assim Ixi Se eu fosse você Eu ia sair da rua agora Eu pensei que você disse que essa coisa não funcionou Agora fodeu Quem é isso? Olá Olá Eu disse, responde-me Clemantale, o que é que tu fez? Tu estava com um namoradinho, ué? Véi Eles ficam parados no meio da rua O que foi isso? Alguém está tentando nos cair? Sua mais como uma avaliação Perce-me não por quem a bela tola O que você está se escondendo? Vai vir zumbi Quer ver? Como assim? Eles tocaram um sino para os zumbis? Não estou entendendo Mas agora já deu ruim, né? Eu disse que ia acontecer alguma coisa Será que eles tocam um zumbi? Não Não, eu estou falando merda Eu ia falar se eles tocassem um sino para alimentar os zumbis Sei lá Deixe para lá Estou com umas ideias muito loucas hoje Corre, galera Bora, Clemantale Tu fez merda, agora vamos Já era Cara, esse cara é o melhor cara Eu até esqueci o nome dele Ixi Nossa, mano Salvo o Kenny Ah, eu tenho que atirar? Ah, eu estou bom de mira Eu estou muito foda Ai, mano Sobe Ah, o Bey vai fazer merda Caralho, que filho da puta Nossa, atira nele Eu quero atirar nele Eu quero atirar no... Meu Deus Meu Deus Eu estou muito bom Ai, caralho Puta vida Sai da minha frente Nossa, eu errei Eu errei Ai, meu Deus Corre, Clemantale Pelo amor de Deus Ah, salva Ufa Nossa, meu coração Ele se abraça em vez de correr Não entendo, não Cadê o Ben? Eu quero matar o Ben Aquele filho da mãe Move seus assos River Street está logo atrás Isso não é tudo Sai daqui O que está acontecendo? Dê-me um f*** E o Chuck E o Chuck V... Morreu A gente... Véi, e agora? A gente tem munição? Se tiver munição, dá para ajudar Não tem tempo Nós temos que ir agora Vamos lá Vamos lá Só ir Ah, não, mano Não faz isso Não abandona, não Pra que abandonar as pessoas? Se eu fosse abandonado Eu ia voltar com vingança E ia matar todo mundo Porque eu sou assim Oxe, ele deu um totalzinho nele Ou eu estou vendo coisas? Eu acho que eu estou louco Meu Deus Ih, fodeu É, eu ia falar isso agora Eu estou muito apocalipse zumbi Se acontecer, eu já estou bem Ou não Arroma essa porra Legal que para tudo Pra gente conversar com as pessoas Eu não entendo esse jogo não Melhor jogo Bora falar a verdade Porque talvez eles vão vir, né? Isso aí, Clematai Você fez merda, mas Para de dar close errado, né? Vamos dar close certo Até então, só... Só fique perto de mim, ok? Ok Como você está olhando? Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem Você está perdendo o sangue Você está perdendo o sangue E Deus só sabe o que poderia ter entrado lá Ele pode ser infectado Ele pode ser... Não é ofensão Mas você realmente precisa trabalhar no seu lado de casa Mas está ruim, velho Não pode mentir Você foi o Nescomid Eu também Eu ia falar Gente, tchau Gente, me deixa aqui Agora a gente precisa arrumar Uma maneira de Entrar nessa casa aqui Ah, a gente ainda tem uma chave Eu não sei que chave é essa Gente, não me pergunta Que chave é essa aqui, não É alguma coisa Filho da puta Eu quero bater no bem Eu sei Eu não sei o que aconteceu Eu apenas Ficou Ah, 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 ah Só ouvir o que eu estou dizendo É porque vai dar merda Mentira Eu estou inventando Eu ouço Você acha que podemos entrar Trouxe uma dessas janelas? Mano, eu não acho Quem ouviu esse lugar Tinha todos os guardados É, parece muito solidar Como você acha que o Kenny está escutando? Eu não sei É tipo Tudo que ele pode pensar É encontrar um barco Ele definitivamente não quer Resumindo Ele está sofrendo Enquanto você não quer Conversar sobre água É porque você está sofrendo Ou não, né? Eu estou falando Hoje umas coisas Nada a ver Nossa, que água boa, hein? Deve ter uma dengue ali De 30 dias ali já Vixe, alguém morreu aqui? Ah, será que foi o cachorro? Me diz que não foi o cachorrinho, mano Pode matar a pessoa Mas matar cachorro não Aí já é sacanagem Ah, aqui tem uma pá Não dá pra pegar e abrir isso, não? Legal que a gente pega a pá Enfia no bolso Sei lá onde ele enfiou isso Porque na mão não está, né? Tá bom Desculpa Desculpa É, mas se a gente não entrar A gente vai morrer É melhor a gente entrar E morrer dentro da casa Que morrer fora, né? Ou não Pô, essa casa está... Eu já encontrei, querida Eu sou aqui, ó Só sensacional Então o que que a gente vai fazer? Vai sentar e chorar? Tem a porta e tem aquele lugar Onde os cachorros entram E está geralmente Só tem filme americano Essas coisas Porque aqui no Brasil Eu nunca vi uma casa com isso Gente, será que vai ter um cachorro zumbi? Ah, me diz que não vai ter um cachorro zumbi Eu estou ficando... Será que ele está enterrado mesmo? Ah, não, gente Ah, a gente vai desenterrar o cachorro Cara, eu sou genial Ah, mas eu vou chorar, mano Coitado Ei, be careful Digando as coisas mortas não é o que era Você sabe o que eu digo? Cara, mentira Que vai ter um cachorro vivo O cachorro morto vivo O que está burrito lá embaixo? Aí é um túnel Assim, para outra cidade Ah, mano É um cachorrinho mesmo O que é que é É que já está aqui há um tempo Eww Eu posso sentir isso daqui É grossos Então pode ir para trás Vem sentar comigo Não precisa Isso Porque eu estou sentindo Que vai dar merda A cara de todo mundo Caralho, já Eu já tirei tudo É mágico esse jogo Eu fiz assim e já tirei tudo Ah, mano Eu não quero, véi Eu não quero Eu não quero É um cachorro Eu vou chorar A gente vai pegar Esse cachorro vai acordar Certeza Eu também Eu quase vomitei aqui Tá, então não vai ser cachorro zumbi não Ainda bem Ah, mano Coitado do cachorro, véi Bora pegar ele de estimação Pelo menos Mas como a gente vai entrar Nesse buraco Eu não estou entendendo Ó, funcionou Gente, eu não passo Num buraquinho desse não Eu ia ficar entalado ali Ah, Clementine Não Parece que ele está vazando Um tempo É, o barulho dos zumbis Estão ficando mais alto, né Ok, deixa eu ver Se eu posso chegar Em lá Você não vai conseguir Vai ter que ser Eu vou Vai ter que ser a Clementine A Clementine é a única Que faz essas coisas Eu acho que eu posso Nossa Clem, você está ok? Diga algo Cara, Clementine Melhor pessoa Porra, Clementine Dá um beijo Sim Sim Sim, o caminho de ir Eu fiz bem, certo? Sim Sim Você fez bem Podemos, talvez, ter essa conversa Em dentro? Eu gosto de começar a chorar Como a inferno Não é possível que vai estar tudo bem Vai ter que dar alguma coisa errada O cachorro não era zumbi Então a gente já cortou essa Tem que dar alguma coisa errada Porque não é The Walking Dead Nada é certo assim Você acha que está bem Vai lá e pum Dá tudo errado Carai, que casa é grande Casa chique, ó Ih, tem Sra. 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 Não, está bem Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem Eu acho que não Ah, o cachorrinho ali Eu vou chorar Eu vou chorar Então, quando você vai nos contar Sobre o rádio? Sobre o que? Que está funcionando Eu estava te contando O Kenny e eu Só descobriu a gente E o que você está Deixando o resto de nós Ótimo Quem dá uma maldita Sobre o rádio Eu estou mais preocupado Com quem estava lá Criando aquela bota E trazendo os mortos Na terra Provavelmente é quem está Com o rádio, né Ou o que está com os pais Acrimantarem também Eu não sei Quem estava no rádio Isso é verdade Porque isso não faz Um rádio maldito Por que eles Trazem os mortos assim E então Tentar nos avisar Eu não sei Eu não sei Quem era Tudo que eu sei É que eles não são Ninguém de nós É verdade Eu estou dizendo Eles não querem Nós chegarmos No rádio Talvez eles querem Aqueles barcos Todos por si Será que eles Queimaram todos os barcos Sei lá O Meade Precisa Provavelmente Não vai ter mais barco Quando a gente chegar lá Porque ele está No apocalipse Zumbi Eu acho que Podemos usar um pouco de tempo Para restar e Arrubar nossos pensamentos Kenny Pelo menos Até que os walkers Outro Seguem E É melhor Estar todo mundo Bem Do que a gente Tentar ir direto É o Kenny Está muito Babado Isso aí Aleluia Alguém tem uma ideia Boa Não leva Não leva o bem não Que ele só faz Merda O que se O que se Há outra Deu Deu Eu acho que Você tem sido Número Número Por um dia Kido Por que não Vê se A Kristen Omeade Precisa Deu Ok 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 Ficou bem chateado A Clementine é fodona É bucetuda a Clementine Ó, tem comida de cachorro A gente já pode comer se tiver Não tem nada, né? Não tem nada ali, não As vezes com o último recurso A gente vai ter que beber uma aguinha de dengue Ali, comer uma comidinha de cachorro Ah, mano, o desenho do cachorro Eu vou chorar, eu ainda vou chorar Ó, umas bebidas, bora beber Eu quero é beber Ou a gente bebe pra esquecer os problemas Mentira que vai ter um zumbi aqui, mano Ah, é só um banheiro Graças a Deus, né? Por que ele falou isso? É porque vai dar alguma coisa errada Quando as pessoas falam assim É, vai dar merda Eu tô sentindo, eu senti agora Qual era a porta? Vai dar merda, eu tô sentindo Caralho Que isso? É uma vassoura? É nada É nada É nada É nada É nada O lugar não tem muito Nós deveríamos estar bem aqui por um tempo Pelo menos até que o quieto se despegue fora É nada Tem algo errado Não é possível Ele está bem? Sim, por agora Mas eu estou muito preocupada Que o chão poderia ter ficado infectado Não acredito que você se tornou em medos Enquanto você estava jogando por um rádio Não, é só dog food E tem algum whisky na perna dele Ah, dá pra jogar o whisky na perna dele Eu estava apenas perguntando a Clementine Se ela conhece quem é o homem na sua rádio É tudo bem, amor Você pode nos dizer Quem é ele? O que ele quer? Vai lá, Clem É tudo bem Fala logo Grava a boca É só um amigo Eu não acho que ele quer nos ajudar Ah, quer não Ele só joga um bando de zumbi na gente O que você está dizendo a ele? Eu disse a ele que eu estava tentando encontrar meus pais E que eles estavam em Savannah Ele realmente parece legal Eu acho que ele quer me ajudar a encontrar Eles Ah, eu acho que não, hein Pessoal, confia-me Isso não é o que ele quer Ele... Lee? Lee, você precisa chegar aqui agora O que está acontecendo? É o Kenny Kenny disse que ele pensou que ouviu algo lá Ele foi para ir procurar Ele está lá? Eu não posso... Estou aqui Eu estou com medo Eu tenho muito medo de filme de terror Por favor Por favor, não me dá a sua Eu fui ver a invocação do maior ESG Eu estou com medo até hoje, mano Arregando Obrigado Até bebeu mágoa aqui Porque Caralho Eu acho que não, hein Não está muito bem, não, hein Jesus Ele cagou ali, é? Oh, meu Deus O que aconteceu? É o Duck? Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Caralho Eu achei que era o Duck Caralho Nossa, mano Nossa, mano Não é só uma criança, não Eu ia chorar também Você precisa fazer isso Eu sei Eu só Oh, meu Deus Não, não dá a arma Por que eu fui dar a arma? Não, não Não, volta no tempo Pega a arma de volta Pega a arma de volta Eu... Véi, eu acho que ele vai se matar Se a gente dá a arma pra ele Mas... Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que eu estou fazendo Oh, meu Deus Usar a arma Munição é importante Caralho Que susto Ah, coitadinho Eu estou rindo disso, véi Eu sou muito... Eu sou uma pessoa muito horrível Joga na janela assim Vrá Cara, parece muito o Duck Eu não pegaria isso na mão É nunca Nunca Porque o Lee é fodão mesmo Cara, olha a fotografia disso Meu Deus Que jogo Que jogo A gente vai enterrar junto com o cachorro Aproveita Ela já está cavado, né? Para de olhar pra ele Eu vou ficar com pesadelo É, já está cavado Bora aproveitar, né? Essa trilha sonora triste aqui Mas eu não estou triste, não Ele piscou? Eu vi o zumbi piscando Eu estou ficando doido Mano, joga logo Joga logo Que eu estou ficando com medo Joga, joga Pronto Pronto, fechou Ah, mano Agora eu fiquei triste Vai cair uma lágrima Vai cair uma lágrima Vai cair uma lágrima Não pode Cava logo Cava logo Senão eu vou chorar Pronto Pronto Vai logo Vai logo Ah, a cama está Está vendo Ah, eu estou com uma sensação ruim Vai dar alguma coisa errada É muito rápido aqui Isso é coisa que já coisou tudo Caralho Que susto Isso é um zumbi? Era uma pessoa? Meu Deus do céu Você disse a verdade Eu já estava achando que era uma Meu Deus do céu Será que era o pai da criança? O cara na rádio Caralho Que susto Mano Esse jogo é Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou O que são as ruas? Lee Viu alguém Nos assistindo De fora da gate O que? Quem? Não sei também Se eu soubesse Eu ia lá E falava com ele Nem eu Eu estou igual O bem Não vai ter barco Eu estou sentindo Que não vai ter barco Lee Eu fiquei em silêncio Eu não sabia o que falar Eu também Eu estou Concordando com o Kenny Eu queria falar agora Mas Espera Eu não posso vir? Minha mãe e pai Não podem estar longe agora Talvez Nós possamos procurá-los No caminho Para o rio Não 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 Eu não posso Vá encontrar Quando chegarmos Aqui Você pediu Para o Clementine Para esperar um pouco Mais Eu sei o que eu fiz Pé Eu não me esqueci Mas É mais perigoso Do que eu pensava Seria Nós precisamos Sustar juntos Como um grupo Ok O diafim está Ficando Vou pegar Minha Minha E aí Nós vamos Forçar Eu preciso Estar aqui E manter um Olho A Clementine Eu posso fazer isso É Se cuidar Do jeito Que você cuidou Antes Não vai dar certo Não Né Eita Que que é isso Poxa Mano Onde a gente Está East Bay Lincoln Ixi Tá O Lee O Kenny Só vendo Nós dois Tá Tá Então A gente Está indo Lá Ver Se o barco Tá É O Kenny Tá Muito estranho Tá O Kenny O Kenny Às vezes Tá Certo E às vezes Tá 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 Aquela Aquela Zumbi Ali Tá Vamos Continuar Vai dar Vai dar Vai dar Alguma merda Eu tô sentindo E eu vou precisar Saber o nome Dessa sua Ah Eu sabia Que não ia ter Mais barco É meio Óbvio Cara Destruíram tudo Não tem Não tem Mas tu quer andar com o barco quebrado É Só chora Agora Eu vou falar real aqui Não vou mentir não Querido É o que construiu o Titanic Então fica consertando aí seu barco e a gente vai embora Vai ter vários nadas A gente vai encontrar nada porque não tem o que encontrar Que isso Aleluia a gente vai usar essa chave Eu nem sei se essa é chave Mas Nossa Tem zumbi ali atrás Agora que eu vi aquilo ali Será que eles tem moedinha? Nossa senhora Tem uma moedinha não senhor? Caralho A gente pode atirar Mas eu não vou atirar Se eu atirar Eu vou chamar a atenção de mais zumbis Caralho Agora que eu vi o tanto de corpo Aqui mano É como se fosse uma barricada de corpo Mas eu não vou atirar Porque a gente vai chamar a atenção de mais zumbis Deixa lá todo mundo aí Tá show Cada um com seu problema Tá então a gente tem que encontrar algum lugar aqui Que tenha moeda Agora onde eu não faço ideia Ó ali naquela lojinha pode ter Será que tem alguma coisa ali? Ó uma caixa registradora Só é a gente roubar ali Olá beleza Ah vários nadas Tem nenhuma moedinha de um centavo Não tem É máquina de jornal Que isso? Aqui no Brasil não tem essas coisas Então não sei pra que que serve isso Ah dá pra gente bater Será que vai acontecer alguma coisa? Me diga que não vai sair um zumbi Ah quer uma moeda Legal que a gente pegou uma moeda E ele fala que a gente tem três Tá tudo errado nesse jogo Pronto agora a gente pode usar as moedinhas aqui Não é não? Ué O que é que eu disse? Eu disse eu sou o consultor do Titanic Agora que ele viu o zumbi Caralho que frase pesada Agora vai É tem um prédio Tem vários nados pelo jeito Ó tem outro barco quebrado lá do outro lado Caralho tem uma mulher ali Caralho que ele vai atirar na gente? Que isso? É a Assassin's Creed agora? Caralho que porra foi essa? Pegar um jornalzinho pra ler né Onde estamos escondendo? Alguém veio de aquele bairro No final da rua Onde ele vai? Eu vi ele correr para aquele novo stand Poderia ser o nosso bairro Como é que nós vamos encontrar? Parece um plano Não tem nada pra fazer Velho vai dar merda Essa mulher é a bichona mesmo É por favor Sem atirar Por que a gente deixa a arma com o Kenny? A gente tinha que ficar com a arma Kenny só faz merda Bora já chegar chegando né? Porque a gente é louco Ó a gente é muito foda O que que tem que fazer agora? Ué Que isso mano? É ninja Caralho Ai Puta vida Puta vida Que isso? Cadê o Kenny pra me ajudar? É uma mulher? E aí é gatinha Que tá ligado? Morri Ai 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 Ué Ué Clem? Por favor, não o perdoe Obrigado moça O Kenny cagou pra gente Ó lá, o Kenny lá Você não é de Crawford Você não é o cara do rádio Eu não sou 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 o cara do rádio Eu sou o cara do rádio Ó o Kenny fazendo merda Agora ele vem Kenny, não Que isso? Cara, essa mulher é muito foda Eu quero ficar com ela O Kenny sempre faz merda Meu Deus do céu Ela vai ajudar a gente Só porque tá com a Clementine Kenny, volta Ainda que você quer que essa mulher te dê outra Como você te chamou de mulher? O nome é Molly Molly? Eu sou o cara do rádio Eu não estou procurando nenhum problema Oi Vocês realmente não são de Crawford, não? Eu não sei o que é Tudo além daquele barricade O que o diabo aconteceu com você? Você é certeza que você quer saber? Eu estou com o tempo, hein? Pode contar Tudo começou a ir a merda Algumas pessoas se juntaram e fecharam o resto do rádio As pessoas dispostas de fazer qualquer coisa para ficar vivos E parar os mortos de entrar Eu tento evitar eles Por que? Vamos dizer que eles têm uma política de tolerância Para qualquer pessoa que não vai ou não Viver por suas mãos Ah, então só eles que tocam os sinos? Porque não há crianças em Crawford Não há mais Não há crianças? Por que não? Não há crianças Não há crianças Não há ninguém com uma medicina avançada Ah, entendi Basicamente, ninguém que pode ser um burro A gente não tem o futuro Os idosos podem morrer Eu não ligo não Daqueles Jesus Cristo Bem, apenas o oposto Quando você pensa sobre isso O que exatamente o que o Crawford fez com todos esses burros? O que aconteceu com eles? Bem, você já conheceu alguns deles Sim Sim Qualquer pessoa que ficou morta Qualquer pessoa muito velha Qualquer pessoa que pensava não era forte para sobreviver Mas meio que faz sentido, né? Não, meu Deus Por que você tá me olhando? Eu não entendi Você conhece quem tem que arreglar essas bolhas em toda a cidade? Sim Isso seria eu Eu sabia Eu sabia Lee Eu sabia que ela era a pessoa que nos seguiu F*** com nós Pega essa mão Outra minha cara Antes de eu tirar ela Straight up your ass Cara, é a melhor pessoa Eu quero andar com a mole no recreio Caralho, ela é muito esperta Caralho, a melhor pessoa Caralho, a melhor pessoa Não faz muito, não é inteligente ou morta Um monte de malditos Você só tem que ir rápido Vá e vá e vá Antes de começar a voltar de novo Olha, eu vou te perguntar de outra pessoa Você não é de Crawford Então quem é você? O que você está fazendo aqui? A gente só queria ir embora Mas Eu vim aqui procurando um barco Esperando tirar a nossa pessoa Outra aqui E encontrar algo para salvar Sim, boa sorte com isso Qualquer pessoa com um barco Chegou de sair daqui Assim que as pessoas começaram a comer E qualquer coisa que se deixou atrás Crawford estripeu para as partes Caralho também Tem que terá algo Se tiver Você acha que eu ainda iria aqui? Eu tenho passado Eu tenho passado A melhor pessoa Deixa eu andar no recreio Com você F*** F*** Ei, moron Você quer manter a sua voz F*** F*** Since you're not getting on any boat I'd advise you folks to go back to where you came from before Viiiixiii Brio Just brio Viii 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 Como a câmera time chegou aqui Perguntando Nossa Nossa A arma de arma deve ter trazido ele Não tem outra maneira de voltar da casa? Mãe É o mesmo Nossa Mano Que filha da mãe agora? Caralho! Ei! Você é muito foda! Desculpa, eu deveria ter perdido aquela parte da nossa conversa onde você se tornou meu problema. Não deixe-nos aqui, por favor! Vamos lá, faça rápido! Ei! Ei! Vamos lá! Ah, e vai ser eu! Que delícia! Ei! Ei! Vamos lá! Vamos lá, mano! Um bom pulo! Ei! Ah, eu não vou morrer não, né? Não sei pra quê que a gente vai ter que fazer. Não! Corre! É parkour? É parkour? Nossa, fodeu! Vamos fazer parkour! Parkour! Cadê? Ah, tem... Cadê? 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 Boeiro, boeiro, boeiro! Fudeu! Aqui! Use isso para abrir a porta! Pega! Eu tô lento! Pega logo! Ai! Que 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 que? Vai logo! Feche isso agora, pelo amor de Deus! Ah, me disse que eu não vou morrer! Caralho! Ficou... As cores mudaram! Pelo menos já caiu morta, né? Ou tá vivo isso aí! Mata logo, Lee! Pisa nisso! Fudeu! Eu não sei se vou te encontrar lá, não! E agora? Ah, pelo menos a gente ficou com aquela coisinha que ela deu! Não sei o que que é aquilo lá, machado, sei lá! Deve tá um cheirinho gostoso aqui embaixo, que meu Deus! Cuidado pra não escorregar, pelo amor de Deus! Ó os ratinhos mortos ali, ó! Dá pra comer, não? Não! Ah, que delícia ter zumbi aqui por perto, hein! Ai, caralho! E agora, mano? Tá, então agora a gente vai ter um puzzle aqui, ó! Tem umas paradinhas aqui pra puxar e abrir! Tá emperrado, né? Então a gente vai ter que encontrar alguma coisa pra... Não sei! Ó, tem mais coisa aqui, ó! É, só tem um lugar pra ir que é por ali! E agora? Nossa, tem um lugar ali? Não entendi! É pra gente vir pra cá? Eu tô fazendo merda! Fiz merda, olha só! Tá, então não é pra ir por ali, hein! Tá, dá pra quebrar com isso! Ó, deu certo! Tá, mas e aí? Que que a gente vai fazer agora? A gente precisa achar alguma coisa pra colocar naquela válvula lá! A gente tem que chamar a atenção dos zumbis de algum jeito, mas eu não sei como! Ó, fe... A gente conseguiu? Ó, tá querendo... Dá pra gente beber essa água... Ó, o zumbi tá passando! É, até zumbi gosta de água! Ah, a gente pode tirar isso daqui ou não? Ah, a gente pode tirar e pôr no outro ali! Bora, bora, bora! Tá, agora a gente põe nesse e vai acontecer alguma coisa que eu não sei! A gente tem que dispersar esses zumbis! Ó, foi, foi, foi! Vai que a água de um... Ah, daqui ó! Ei, caralho! Corre ali! Pô! Bebe um pouquinho d'água também! E agora a gente espera calmamente os zumbis passarem! Será que já foi todos ou eu vou me arriscar? Eu vou me arriscar! Já deve ter ido todos ou tem um lentinho aqui atrás! Ah, deu certo, deu certo! É o Chucky! Nossa, mano! Caralho! Não tem boletos! Você deve ter salvado o último por si mesmo! Você merece o melhor, velho! Verdade! Agora a gente só tem que matar aquela zumbi ali! Que isso? Que susto da porra! Ah, agora fudeu mesmo! Agora fudeu mesmo! Ah, não vai dar certo isso! Não vai dar certo isso! É, é, é! Solta meu pé, filha... Ah, vai, vai! Pô! Na cabeça! Foi? Ah, os outros zumbis é retardado! Então tá tranquilo! Ah, tem uma porta aqui! Será que vai dar? Ah, a porta deu! Ué, quebrou! Ih, agora fudeu mesmo! O que que tem pra cá? Tem... Ah, a gente precisa da escada! Ou a gente pode escalar igual a mulher lá! Isso não vai dar certo, né? Vixe! Parkour! Ué, tem uma passagem secreta? O que que é isso? A gente devia entrar aí? Não sei, né? Vamos! Vamos fazer o que, né? A gente já tá na merda, mas merda não vai dar em nada! A gente tá dentro de uma empresa? Deve ter sido um desses antigo núcleos de caixa 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 de caixa. Não é um tanto de comida! Olha só isso! É suficiente para manter as pessoas vivas por meses! Bora ficar aqui! Pra que ir embora, né? Oi! Eu não sou de Coford, não Tá tudo ruim, não tem nada bom Você escolheu argumentar com o grupo Volte, ou eu sinto que eu vou atirar Tá tudo bem Eu não sou de Coford, não sou de Coford Não, eu não sou de Coford Bem, nós somos, ou foram Nós saímos de lá quando eles começaram a selar o lugar Nós começamos a selar os jovens e os velhos Então a sociedade perfeita de sobrevivência Não seria afastada Não há espaço para a maldade ou a vulnerabilidade Na sua pequena razão Você não parece tão velho, então Você está doido? Nós estamos doido, nós somos todos membros do grupo de sobrevivência Nós estamos em remissão Mas isso não foi bom para Coford Eles já se tornam 5 de nós Antes que os restos de nós Conseguem se esconder e se esconder por eles aqui Esse pequeno baixa Há anos O que é isso? O morro? A ironia é sempre alto na minha lista Quando eu estou procurando um lugar para sobrevivir Como você encontrou seu caminho aqui? O meu grupo e eu estávamos no rio procurando um voo Agora eu só quero sair daqui e encontrar Você foi honesto? Eu sou muito honesto O sistema de esmeras que você passou por vira Ele vai te levar aonde que você quiser ir Esses esmeras são como uma maldade Qualquer chance que você possa me ajudar a encontrar meu caminho para trás? Eu gostaria de te ajudar Mas nós todos temos nossos próprios problemas Os dois do nosso grupo estão enfermos Ah, então eu começo a atirar em todo mundo Eu só é louco Ah, é porque eu estou com uma arma aqui Olha, desculpa se eu te assustei Eu só quero voltar para a minha pessoa Voltar para Clementine Ela é sua filha? Sim Mas eu não tenho isso Não, nós não temos isso, não é? A ironia, o que você está fazendo? Está tudo bem, Bree Eu tenho um problema Eu tenho um problema Eu tenho um problema Se eu só sentirei e deixar isso acontecer Para alguém de outra Nós precisamos de você aqui Não se preocupe Eu vou voltar antes de você saber Vamos ver sobre a sua filha Não sei se estão se despedindo É porque alguém vai morrer Ah, pelo menos resolveram ajudar Ah, a gente já voltou Que isso? Clementine? Clem? Ah, a Molly ainda está aqui? Molly? Ah, oi Ei, você conseguiu voltar Quem é isso? Ele não te disse sobre mim? Entendido, acho que Eu sou a pessoa que colocou essa batalha na ele quando ele tentou me pôr em volta na rio Quem é o fosíl? Onde está Clementine? Ela está aqui em algum lugar Relaxa Eu trouxe ela e o Kenny Estou bem-vindo De nada Eu acho que você tem algo que me pertence Ah, não vou devolver não Ah, droga Querer ficar com ele Lee, obrigado a Deus que você está voltando Christa, o que está errado? É o Meade Ele se tornou pior Muito pior Ah, o cara ali é médico Eu tenho um homem Quem é isso? Essa é a Vernon Ele é um médico Oh, obrigado a Deus Você tem que nos ajudar Por favor Eu vou ver o que eu posso fazer Traga-me para ele Vai dar algo errado Não pode estar dando tudo certo assim tão fácil Nossa, aquilo é uma boneca? Que porra é aquela, Annabelle? Ih, ele já está morto, é? Vai dar alguma coisa errada Está dando muito certo Clementine? Cara, essa casa é muito grande Ah, tem o desenho da Clementine aqui Ah, sou eu? Melhor desenho Será que a Clementine fugiu para procurar os pais dela? Clementine, você está aqui? Ué, que? É a Molly? O que você está fazendo? Ah, você sabe Estou apenas jogando Você não vai encontrar nada Nós já procuramos o lugar Você estaria surpreso do que as pessoas esqueçam Confira-me, eu estou fazendo isso por um tempo Onde está a Clementine? Não me perguntem, eu não sou a sua guarda Ei, eu vejo que estou no mood Deixando-me para me derrubar Que isso? Onde ela foi? Ficou nervoso Ficou nervoso Véi, essa trilha sonora está me falando que vai dar merda Clementine, cadê você, Piramirim? Cadê a Clementine? Oh, ei, você conseguiu voltar Boa trabalho Boa trabalho Boa trabalho O que você acha que está fazendo? O que parece? Onde você pegou a bota? Onde você acha que está fazendo? Onde você acha que estava fazendo o Kenny assim? Ei, cara Eu tento Mas ele me deu um olhar Como ele ia descer a minha face Ele não vai ouvir você Você acha que ele ia ouvir? É, o Bey também ia beber É, o Bey também ia beber É, o Bey também ia beber Não é não E cadê a Clementine, mano? Não é não E cadê a Clementine, mano? Não tem ninguém assistindo ela? Véi, olha essa trilha sonora Ela está bem fora Ela melhor estar em sua a** Vai dar algo errado Vai dar algo muito errado Clementine? Clementine! Olha ali, olha ali! Ah, Clementine Que isso, mano? Que isso? Vai ter um zumbi Mentir que vai ter um zumbi aqui dentro Caralho! Que susto! Sua louca! Tava preocupado O que que você achou? Se não for uma motosserra Ah, um barco? O que? Nossa senhora! É tudo que a gente precisava? Mas como a gente vai levar esse barco até? Agora se você está bêbado, não pode dirigir não Se beber, não dirija Vá de Uber Não tem Uber barco, né? Bora fazer Uber barco Cadê Uber? Me patrocina que eu faço Omeed está tudo bem? Assim como pode ser esperado Under as circunstâncias Eu fiz o que eu pudesse para ele Eu pulo a perda Mas ele tem uma infecção real Ixi, a gente vai precisar de antibiótico Sem antibióticos, eu... Enquanto você desculpa a perda Você está fazendo todo mundo nervoso Por que você ainda está aqui? Ei, se o seu amigo realmente puder conseguir trabalhar esse barco Você está me levando com você Como pagamento Para salvar seus assuntos Eu acho que isso seria tudo É justo, é justo Will? Você quer a boa notícia Ou a boa notícia? Vai logo na má Eu gosto de receber a má Não vai ter gasolina Quer ver? A boa notícia é... Ela não está nos levando em qualquer lugar Da forma que ela está em agora Ela tem que exaltar a bateria Então, qual é a boa notícia? É isso É tudo que ela precisa Um gás E uma bateria Além disso Ela está boa para ir Bom, como nós devemos pegar essa coisa? Crawford tomou tudo E trouxe-o dentro de suas paredes Eles cifraram todos os gás Estreparam todas as baterias E não há nada Para vocês Ela está certo Talvez nós devemos tentar lá Agora, espere um minuto Pedi, eles vão matar em todo mundo Eu faço Eu faço Você está aparecendo com um homem amado Talvez você colocar uma noosa em sua cabeça Eles não exatamente reclamam crianças com as mãos abertas Que tipo de lugar que estamos falando aqui? O pior tipo? Mas eu não vejo qual outra escolha que nós temos E como exatamente você acha que fazemos isso? Chega atirando lá Bota moral Bora botar moral nisso Bora botar moral nisso Você sugere um ataque Você sugere um ataque Essa é literalmente a ideia mais louca que eu nunca ouvi Crawford é como um militares Ele tem muitas quantas pessoas em sua mão e não perimetros guardados dia e noite Você vai ter que ser mais inteligente do que isso Eu sei que o sistema Eu sei que o sistema que está dentro de Crawford como a parte de minha mão E vocês não aconteceram teriam um mapa de qualquer chance É, na verdade Eu acho que eu poderia nos levar para que possamos passar pelo perimetro e passar pelo centro onde eles mantêm o suporte Isso vai ser um ataque ao banco Pegar o que precisamos e sair antes de saber o que nos atingiu Por que ele está colocando nós? Esse cara não está no nosso grupo não Eu não Eu não quero trabalhar com ele nem com aquela Briê lá Briê Isso é verdade que as minhas pessoas poderiam usar apenas como as minhas poderiam Nós temos que Ninguém mais tem problema com esse plano? Porque nós vamos precisar de todos que nos atingirem Mano, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu prefiro ter uma chance de fazer algo do que estar esperando para morrer Esse voo ali é uma pereira É só puxar um pouco um pouco longe Você está dentro ou fora? Nós deveríamos ir se está escuro Eu vou deixar as minhas pessoas me dêem uma chance de se preparar Eu vou voltar antes da noite Cuidado É assim que eu ainda vivo Será que vai ser perigoso? Será que vai ser perigoso? Crawford Eu não posso mentir para você, Cliff Sim, vai ser perigoso Mas é isso que nós precisamos fazer Omi melhor e fazer o voo funcionando É por isso que nós temos que fazer isso Você entende? Eu não quero que nenhum outro morrer Eu não sei mas às vezes nós temos que tomar esse tipo de risco Eu acho que eu deveria ir se preparar Ah? Diga o que agora? Eu sempre tenho que fazer isso e você disse que eu sou uma grande ajuda Mãe disse que Clifford é o único lugar em Savanã que ainda tem pessoas isso significa que deve ser onde minha mãe e pai certo? Por que não? Porque são boas pessoas e eles acho que eles ficariam em um lugar como você sabe que são boas? você nunca conhece eles bem eles te levantaram não eles não 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 nem não não a não 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 eu Eu achava que a gente ia dormir um pouco. Veja o que eu encontrei na garagem. Hachete, hacksaw, algumas outras ferramentas. Não vai ficar em handy com essa pequena ferramenta. Eu quero a serra. Ah, não, não é motosserra, não. É só serra. Não vai caber todo mundo. Então, nós vamos ter um problema de capacidade. É, isso era meio óbvio. Se alguém faz isso voltar vivo, não vai ter espaço para todo mundo. O que você está tentando dizer? Só te dando uma cabeça, é tudo. Eu pensei que você deveria saber. Olha o tanto de gente que vai chegar... Ué, soveu dois? Quem é essa? Essa é a Bree, ela pode nos ajudar. Eu não gosto dessa Bree, não gosto dela. Eu era uma estudante na escola onde Crawford mantém suas suprimentos. Eu sei o layout. Com a sua ajuda, nós vamos ir e ir rápido. Qualquer pessoa que tenha um problema? Eu acho que não. Então, o que estamos esperando? Vamos continuar. Ai, mano, eu estou com muito medo. Espere um pouco. Você está pronto? Estou pronto. Isso aí é... Cara, que matar é foda. Não gosto do Ben. Ou ele não morre agora, ou eu mato ele. Só tem essas duas opções para o Ben. Porque eu não quero ele mais com a gente. Só faz merda. Parece eu. Ah, vai dar merda. Ela é muito foda. Eu quero ser a mole. Ah, eu não vou ser o primeiro. Por que eu tenho que ser o primeiro? Ah, mano. Eu já vou levar um tiro na cabeça aqui. Quer ver? Ai, 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 ai. Olha, olha. Só dá uma olhadinha. O que aconteceu? Deu certo? Será que alguém contou do nosso plano? Tem algo estranho. Tem algo estranho. Depois que esse cara me... Eu estou com uma sensação estranha. Véi, isso está muito estranho. É um zumbi? Wuxi! Caralho! Fudeu agora! Como assim? O que o diabo está fazendo um walker dentro de aqui? Ai, mano. Era uma... Era uma... Era uma enrascada. Eles sobraram do nosso plano de algum jeito. Eu estou muito confuso. Será que eles ouviram pelo walkie-talkie, só que, tipo, a gente não apertou o botão, aí saquearam o walkie... Sei lá, não sei agora. Agora fudeu. Fudeu. Você acha que eles nos veem? Definitivamente. O que aconteceu aqui? Eu pensava que esse lugar era suposto ser seguro. O que sempre acontece, eu acho. No final, os mortos sempre ganham. Oh, cara. Nós estamos tão escravidos. O que? Como é isso bom? Antes, todos em Crawford eram inteligentes e tinham armas. Não tem nada positivo, não. Não tem nada positivo, não. Eu concordo. Assim que não deixamos eles nos botarem, nós ainda podemos fazer isso. O plano não mudou. O plano não mudou? Toda vez que os walkers aparecem, o plano muda. Você até tem ideia de quantos deles estão lá? Não. Você quer fazer um conto de cabeça? Ou você quer pegar o que precisamos Eu não gosto dessa Brie, 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 Brie. Eu também. Pela primeira vez, eu concordo com você, Brie. Ah, tem zumbi ali dentro. Olha o barulho. Tá, o X deve ser pra não abrir a porta, sei lá. Só continue de ir. Aqui. Vai dar algo errado, eu tô sentindo. Não é possível. Parece ok. Todos em. A trilha sonora melhorou, então é porque vai dar tudo certo. Ou não. Vai estar feio. Até pra esquina estar aberto, né? Caralho, eles fizeram um mapa ali. O que que tá escrito? Parece que eles estavam usando essa sala como algum tipo de centro de comandos. Ok, então agora o que? Onde vamos começar a olhar? Não faço ideia, né? Aqui. Eu tô com medo dessa mulher. A gente precisa de combustível e bateria, é o suficiente. Se eles tiverem estourado de combustível, isso é provavelmente onde vai estar. Alguma ideia de onde poderíamos encontrar a bateria? Talvez no auto-shop. Há uma na alia, fora do escapamento de fogo. Sim, é chamado Hermann's. Você não pode perder. O que é com a medicina? Pra que medicamento? Aqui. Estação de medicina. A gente vai ter que se dividir, certeza. Como você sabe disso? Só faz sentido, não é? Ok. Eu vou ter uma alia, por favor. Vai ser mais rápido se eu for com você. Eu posso te levar bem para ela. Eu vou ter dois. Não, dois pessoas é suficiente. Você vai ficar aqui. Vê se você pode usar qualquer dessas ferramentas que nós trouxemos para que essa porta de armário aberta. Você pode ter que tirar o caminho de fora daqui. Eu vou para a medicina. Eu venho com você. Eu sei o que... Será que há falsas entre nós? Eu fiquei com medo da mole agora. A mole é foda, só que será que ela é falsa? Ah, eu estou com o maior pressentimento. Nossa senhora. Caralho, que medo disso. Não, vem comigo, Clematine. Pelo amor de Deus. Ah não, não deixa ela sozinha, não. O Ben vai fazer merda. Você vai me deixar com o Ben? Exatamente. Eu vou deixar ele com você. Estou. Oh, ok. Isso antes de você saber. Não era para se separar, era para aclimatar ele ficar com a gente. Tá, então a gente vai ficar com a mole, é isso? Tá, essa porta aqui tem muitos zumbis. Ah, a mole está ali. Bora seguir a mole. Estou indo, calma. Deixa eu ver se essas balas aqui pode usar, pera. Ah, então não dá para usar não, porque ela já está usada. Para onde a mole foi, eu não percebi. Então, a mole sumiu do nada? Tá, ali já tem zumbi, mano. Véi, isso está muito estranho. Que isso? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram alguém correndo atrás de mim? Meu Deus do céu, onde eu entro? Para onde eu entro? Me esconde, meu Deus. Caralho, caralho. Como me esconde? Eu estou com medo, eu estou com medo. Que porra é essa? A gente tem que se esconder. Tem alguém aqui? Onde a gente pode se esconder, mano? Não tem lugar para a gente se esconder. Fudeu. Eu vou morrer agora, mano. Para. Eu estou ficando doido? Caralho, do nada a gente sabe escalar. Que isso? Agora a gente aprendeu a fazer parkour. Andamos com a mole em dois segundos. Ó, abriu. Ih, a gente está sem força. Ah, não. Está presa. Não tem ninguém olhando a gente dessa vez. Que isso? Que porra foi essa? Como? Que? Que? Como assim, mano? Que porra é essa? Molly. O que? Eu acho que você conseguiu. Uma outra. Tentando entender o que essa mulher está fazendo. Ele está usando esclaves médicos. Algum tipo de cientista ou doctor, talvez. Ela é louca. Mas era ela que estava seguindo a gente? Não é um problema. Olha o que eu encontrei. Que isso? Nossa. Isso vai funcionar. Olha o zumbi. Olha o zumbi. Vixe. Nossa. Agora fodeu mesmo. Bora fazer isso rápido. Para de olhar e vamos fazer logo. Qual é o zumbi? Bora, bora, bora. Rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Flash, flash. Bora seu flash. Vai logo. Nossa, já caiu Que porra, esse zumbi é monstrão agora, é? Ai, que 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 Foi? Pega essa bateria, vai galera Ai, que delícia o zumbi tá vivo Ele vai conseguir passar Em vez dela dar coisada na cabeça, não Fica dando no corpo Ela é foda, mas é burra, hein? Nossa, tanto de carro Dá pra fazer uma festa aqui Ah, então alguém pegou já Será que ainda tá funcionando isso? É, pelo jeito não A gente precisa de alguma coisa pra cortar Cadê a Molly? Molly, me empresta aquela coisa lá Ah, é um gancho isso? Hilda? Ah Valeu Tá, então agora a gente pode cortar aqui a mangueira Que isso? Por que tá esse barulho? Ah Nossa Olha a merda Nossa, pega a bateria Pega logo Deu certo? Foi? Foi, foi, foi Vixi Nossa Ela vai cair Nem é pesada, hein? Por que eles não trancam aquilo ali? Meu Deus É parkour agora? Ah, sai fora zumbi Obrigado zumbi E agora? Nossa senhora De onde surgiu tanto zumbi? Atira, atira Como Nossa senhora Como vai fazer isso? Caralho Ela é muito foda E agora? Ela vai me deixar Ah, bom Nossa, ela é muito foda, mano Eu quero Deixa eu andar com você no recreio Por favor, Molly Cara, ela é muito foda Eu quero um gancho igual o dela Caralho Eu quero ser a Molly Eu quero ser a Molly Eu não vou conseguir fazer isso Agora eu fiquei puto A gente vai dar merda isso Meu Deus do céu Pega, pega, pega Deu certo Meu Deus do céu Obrigado Caralho Eu sou parkourzeiro Ah, a gente fazendo mais parkour Eu tô adorando esse episódio Como assim? Me dá bateria antes É Ah, valeu, Molly Não quero mais andar no recreio com ela, não Que isso, gente? Que isso? Caralho Meu Deus Que, 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 que Vai quebrar a cabeça do zumbi Nossa, que delícia Vai Eu tô fazendo Eu sou retardada Pronto Fechou, fechou Que, 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 que fazer Por que tá essa coisa aqui ainda Ah, tem que pegar Ah, botar uma machada ali, né Que, 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 que Easy, fácil demais Pronto Cara, eu sou muito foda Isso não vai segurar por muito tempo, não Caralho, tanto zumbi Ih, a bateria Tá com a mole Ah, é, a câmera tá bem, pelo menos Ué, mano, o que que ele tá tentando fazer Ele tá tentando destravar, é É, eu peguei Só que tá com a mole, hein Aqueles zumbis lá Eles vão sair uma hora Porque aquele machadinho lá Não vai segurar nem a pau Que isso Vai embora, vai embora, vai embora Será que tem alguém preso Ai, mano Tão presa lá Nossa, a gente vai ter que atirar tudo Ah, eu vou mirar certo Pou Ixi, agora Que delícia Ai, meu Deus Eu vou ter que Ai, meu Deus O céu Acertei Errei Aê, de novo Puta vida Ai Consegui Consegui Nossa, eu sou muito foda Meu, eu vi minha morte Eu vi minha morte Cadê, será que elas tão bem Tão bem Só falta não ter achado, né Tudo tá fechado Tudo tá fechado nesse lugar É fechado Zumbi Bora roubar isso Atira-se Deve ser um, dois, três, quatro Deve ser um, dois, três, quatro Tenta isso Tá, então a gente Tá, então a gente A gente precisa descobrir os números Porque a gente não tem tempo suficiente Cadê a senha Ninguém pode escrever essa senha, não Acho que não vai dar tempo de descansar não, hein Ó, tem uma filmadora aqui Bora fazer nosso vlog E aí galera Tô aqui no apocalipse zumbi Ah, se a gente Será que tá com a memória dela A fita da câmera Cê acha que eu sou burro Então agora a gente põe Só falta tá sem bateria a câmera Dá pra gente gravar um vlog, não 15 e 47 Então é assim O que que é pra fazer aqui Vixe Será que a gente Fizeram ela abortar Nossa Cadê dá zoom nisso? Dá zoom Como dá zoom Caralho, que otário Ixi Ficou puta Ih, foi embora Vazou Pelo menos escreve lá a senha Tá, então não ajudou nada Não é 15 e 47 não O que ele disse? Só olhe mesmo Pra prestar atenção no zumbi Porque eu tava atirando ali E não vi nada É, mas não tem nada aqui no chão não Será que é aquele zumbi Que a mole matou? Que isso? Que isso? Que susto da porra, mano Meu Deus do céu Atira nesse zumbi Filho da... Que isso? Quem tacou essa coisa aqui? Mole é você? Ah, ali o médico A gente precisa desse zumbi Nossa senhora Ah, então tá Então a gente precisa pegar Alguma coisa com ele Ah, achei uma outra fita Ah, então é pro armário Ai, mano Opa Opa Nossa, tanto de fita, mano Um vlog A cada hora Ele tinha um vlog E aí galera Começou aqui mais um vlog No apocalipse zumbi Ih, não tá muito bom esse vlog não Eu tenho uma escolha Bom, tecnicamente você pode Você pode terminar a infância Ou deixar Crawford Claro, isso seria uma sentença de morte Para você e sua filha Talvez isso seja melhor Eu estivemos toda a noite Pensando sobre isso Por que estamos mesmo Tentando sobreviver Para continuar vivendo Se isso é o que é necessário Se isso é o que nos tornou Eu não faço as regras, Ana Doctor, eu te pedo Por favor, me Talvez um dia Quando as coisas são diferentes Você pode tentar novamente Quando tiver diferente Não vai estar diferente Agora dá zoom Pelo amor de Deus Foi? Ah, ela passou na frente? Que isso? Caralha Que filha da puta Essa mulher Caramba Então foi assim Que começou a merda Lá dentro Ué, porque ela tá chorando Eu já tava achando que ela tinha um bebê também agora Mas eu não sabia qual era não Nem vi que eu achava que não tinha dado Então agora vamos embora Pelo amor de Deus Tem youtuber até no apocalipse zumbi, né? Que, oxe, é a mole Ela transava com ele Ela transava com ele Ela transava com ele Pagar remédio Caralho Então a mole Era de conforto Ela falou que não era Mentiu pra gente Que merda Ah, então vamos embora, né? Já deu tempo demais aqui Já vimos vlog e tudo Não tem mais youtuber agora Que isso? Caralho, que susto Passeio Então tá no meio do apocalipse zumbi? Ah, você não vai me dizer que perdeu Nossa, mano Ah, é faltar a irmã dela Quer ver? Já bora jogar as verdades na cara aqui Você confrontou o mole Sobre sua mentira É, a mole tá certa É que é DR A gente é namorado, mole A gente é namorado, mole Nossa Quando os mortos começaram a andar E Crawford se abriu Isso parecia um bom negócio Na primeira vez Nós estávamos seguros Tínhamos tudo que precisávamos Para sobreviver Então as regras Começaram a subir Ninguém que não pudesse Justificar seu lugar Ou em seu lugar Ninguém que precisava A cuidar Minha irmã Era diabética E por as regras Isso fez ela Uma liabilidade Ah, ela deve ter morrido Então, né Ah, por isso que ela tá lá Sempre que a Clementine Pedi ela Fazer alguma coisa Ela deve ver A irmã dela Na Clementine Mas eu vi O que eles já tinham Deu Eu só queria Que eu pudesse ter visto Antes de ter sido Muito tarde Antes de ter vindo E levar minha irmã A irmã dela Ah, mano Era a foto Ela é bonita Ué Por que Ela não disse Que era ela Que tocava o sino Ixi A porta vai desabar Caralho Que susto Meu Deus Caralho O Ben O Ben Não sabe brincar Não Nossa Ele tirou da porta Você tá me zoando Meu Deus Ele é muito Meu Deus Meu Deus Ben Como pode ser Tão idiota Caralho É foda demais Minha namorada Minha namorada Nossa Que isso Não Ai caralho Sai da frente Ué Quem atirou Fui eu Que atirei Caralho Boa Clementine Nossa Eu sabia Que eu tinha Que te trago Caralho O Ben Retardado Caralho O Ben Só faz merda Mano Parece eu Com minha vida É Ainda bem Que você sabe Tu fez merda Fiz merda Né Caralho Não é o melhor O que você fez Save-se Para mais Tudo Ok Vá Vá Dê Dê Ele Você disse a Ben Para confessar Você disse a Ben Para confessar Katcha E Duck Foi tudo eu Foi tudo eu Espera um minuto O que você está dizendo? Foi eu que me fez o negócio Com os bandidos No motor Nossa O Ben vai morrer Eu pensei que talvez eu poderia Cair eles Deu Deu Quando ele foi descobrido É quando eles atacaram E é quando o Duck Não foi um erro não Foi vários erros Né Você defendeu bem Eu não devia defender Você defendeu bem Você pequena p*** Você é morto Você ouve? Morto Minha esposa E criança Você foi morta Uma espada Uma espada Uma espada Uma espada Desmaiou Um bom grupo Você conseguiu aqui Não 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 A pessoa Por que a gente Não está namorando mole Depois a gente resolve isso Não dá tempo não Vamos embora Caralho Todo mundo se votou Quanto bem Volta aí Volta Se você votar Volta contigo Ah não Clementine Não A Clementine é tão foda Mas Agora Defendeu A gente precisa de pessoa Quanto mais a gente Deixa a pessoa Para trás Mas a gente vai estar Sendo fraco O que é o resto O que é o resto de nós Não vamos conseguir Cala a boca Eita Morreu Eu estou comemorando isso Desculpa Ela não gostava dela mesmo não Não vou mentir não Agora podemos ir E ele ficou em choque Mas e agora a gente vai para onde Ou não né Cadê o mapa Ninguém sabe não Nossa senhora Feche isso Feche essa porta Pelo amor de Deus Ah eu sempre tenho que me matar Não entendo Ué Quem é essa pessoa morta Quem era aquele cara ali Bora atirar Nossa eu quero Eita Ué Eu acertei Que isso Eu atirei Use o S para Para trás Tá bom Cara eu sou muito foda Vem zumbizinho Vem zumbizinho Eu sou Cara eu sou a melhor pessoa Atirando Ih tem um aqui na escada Ninguém Caralho A bala é infinita Ai caralho Ai mano O que que eu tenho que fazer Ai minha perna ficou presa Cadê o zumbi Ai meu Deus do céu E agora E agora O que que a gente tem que fazer Fudeu Não tem zumbi vindo não Ah tem um ali ó Atira E bora tirar nossa perninha Atira a perninha Ah não vai dar Cadê Atira zumbi Atira a perninha Zumbi e perninha Vai vai Agora vai Boa 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 Agora vamos embora Pelo amor de Deus Eita Obrigado ai Quem foi Quem foi Quem é Eu não vi Como assim mano Eu não to entendendo Tá já foi um Bora nesse aqui Vai embora zumbizinho Eita Isso ai é pesado Que isso This is Sparta Caralho Eu sou muito foda Mano Eu queria ser o Lee Na minha vida Eita caralho Ah tinha que dar merda Ai caralho Eu quero meu machado Ah Eu queria meu machado Ufa Deu certo Não tem tempo De se abraçar não Vamos embora Bora 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 É vai logo Fica conversando Em vez de ir logo Não entendo Ah o Ben vai ficar Quer ver Ué mano Que Ah era Eita caralho Caralho Ajuda ele Vamos ajudar né Não vamos ser otário não Ixi Não morreu Não morreu Caralho Esse moleque É sortudo hein Vixe mano Vai Sobe logo Ah ele vai se matar Quer ver Vem logo mano Em vez de conversar Já tinha dado tempo Eles ficam conversando Ixi Caralho O Kenny Filho da mãe Agora fudeu Agora já enrolou demais Nossa mano Deixe-me ir Não Agora já fudeu Ah não Eu vou tentar salvar ele Eu não sou esse tipo de pessoa Mesmo que ele morra aí Foda-se Vamos Agora só falta eu morrer Por causa disso Ah deu certo Agora a gente voltou pra casa Morreu? Como assim ele morreu? Ah não é zumbi não Caralho Caralho O Kenny é um pouco pesado hein Esse cara ainda vai voltar pro grupo dele Não vou conversar com ninguém Se você quiser vir comigo Não tem espaço não É porque eu não gostava dela não Caralho Caralho Eu salvei um bando de gente Ele deve falar essas merda pra mim Ah vai se lascar Cala a boca Ataca ele Porque se me atacar Eu vou atacar Ah cala Cala a boca Por favor Lee Dá um soco nele Lee Que oferta Eu não aceito nada de você não Ah vai sim Aham Não vai Ela vai ficar comigo Ela tá segura comigo Vai embora Vai embora Não tem o que pensar não Vai embora A Aclima tá ficando comigo Você repreendeu o Vernor Não gosto dele Ah vai se lascar Isso ai Bate nele Isso ai Bota a moral Você cala a boca Cala a boca Eu tiro se eu quiser Derruba ele da escada ali Igual a Nazaré Dá um chutão nele Por que ela não fica com a gente Como assim Como não 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 Molly Fica com a gente Fica comigo Por favor Eu te amo Não vai Por favor se beijem Se beijem por favor Ah não Achei que ia rolar um beijo Eu tô decepção Não tô muito triste Eu nunca estive tão decepcionado Na minha vida Ah Ah não mano Eu shippei tanto Qual é o nome do chip Deixa eu fazer aqui Molly Nossa dá certinho O nome dela é tipo Molly com Y Ao invés de Y É 2i do Lee Nossa Melhor chip O que vamos fazer Depois que ele fixe Não sei Vamos ficar no meio Do mar Eu não sei Vamos descobrir Nós sempre Vamos ver Clam honey O que está acontecendo? Ben vai estar ok Ele não parece O mesmo Desde que ele voltou Ben é um bom filho Eu acho que ele Ele é apenas Ele é um pouco 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 Para o resto Eu acho que ele é um pouco Antes de sair de amanhã Vamos ter tempo Para procurar meus pais Ixi Eu acho que não vai dar tempo Não Ah eu não vou mentir Não mano Eu não vou mentir Eu não consigo mentir Você foi honesto com o Clementine Desculpa a Clementine Ah não Não chora não mano Ah não faz isso comigo não Eu estou sem palavras Acabou o episódio Caralho mano Ah não me disse que ela fugiu não Ué mano Cadê todo mundo Abandonou a gente? Clementine Clementine Nossa Ela fugiu mesmo E agora? Ué Não acredito Como assim? Caralho A gente foi mordido A gente foi mordido Ou não foi mordido Não deu tempo nem Caralho Nossa Eu fui mordido Nossa Nossa Mano Oh Oh F*** Lee? Lee? Você está aqui? E agora? Tudo culpa é a Clementine Nossa Clementine Vou mostrar logo a mordida Você não escolheu Esconder a mordida O que o diabo está acontecendo? Quanto é o sangue? É o meu Amputa o braço Bora Será que a Molly Levou ela? O Verno O Verno roubou ela Seguestrou Seguestrou Eu não acredito Onde ela está Eu tenho que encontrar Ok Eu vou sozinho Eu não posso deixar As pessoas em perigo Agora a gente morreu E agora? Caralho Eu já te ajudei Eu já te ajudei Um tanto de vezes Kenny Você sabe o que a Clementine Significa para mim Ela é minha família Agora Ela é tudo que eu tenho Pelo menos No final A família é tudo O que importa E você estava lá Para a Katcha e a Duck O que importa Eu acho Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Espere um minuto Eu não sei o que Esse pequeno É também Lee Você quer trazer Clementine Viver Você vai deixá Ele por trás Ele F*** Isso é verdade Não vou mentir Não vou mentir Ah Vou ficar em silêncio Não sei falar não Não Eu já estou fudido Se Kenny não quiser me ir Eu vou ficar aqui Ok Pessoal Nós deveríamos ir encontrar Vernon Ver se ele Achei Vamos sair Nós estamos ok Só deixando o barco Como assim Com apenas Ben Para olhar Para o Qualquer escolha Nós temos Se qualquer coisa Aconteceu Aquele barco Quando eu voltar Eu vou F*** Burio Você Nesse Lá Alguma coisa Vai acontecer Certeza Porque o Ben Só faz Merda Agora eu vou Morrer E agora Eu tô triste Que isso Ué Todo mundo Foi embora Caralho E agora É Não tem Não tem Ninguém não Bateu A bad Que porra Que que tá acontecendo Por que tá indo Tanto zumbi Pra um lugar Ué Caralho Caralho Que esse cara Meu Deus Do céu Caralho Que episódio Meu Deus Já deu Duas horas e meia De gravação Meu Deus É que as estatísticas Do episódio E é que Como o grupo Ficou no final Mas que episódio Então bom galera Esse foi o episódio De The Oak Dead De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado E tenham assistido Até aqui E se você assistiu Até aqui Hashtag Molir Então deixem muitos comentários E muitos gostos Aqui embaixo Pra trazer o mais rápido possível O próximo episódio Então não se esqueça De compartilhar esse vídeo Com seus amigos Pra divulgar esse vídeo E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva aqui embaixo Para não perder nenhum vídeo E se você quiser Me acompanhar um pouco mais Todas as minhas redes sociais Estão aqui na descrição Do vídeo Me segue lá em todas Então é isso galera Até o próximo vídeo E Tchau É a roupa de esporte ideal Ela é confortável Leve E deixa a silhueta Mais fina Você vai ver Ver o traje Isso não é confortável E é 170 de euros Uma roupa dessa Eu não me emprestaria Esse papel É o